Aí galera, hoje vamos mostrar como fazer uma lavagem profunda, uma lavagem bem feita do seu óculos de sol, que pode ser também óculos de leite. O óculos de sol, principalmente no mar, com a maresia, ele forma aquela espécie de nuvem, aquela sujeira no vidro, ou mesmo gruda areia como está aqui, porque ele pode cair no chão, ele pode ser tocado com a mão. Para você lavar isso, para remover isso sem riscar a lente, a gente vai estar dando essa dica que vai ser super quente. Então, qual é o primeiro passo? Use e abuse de água corrente. Não toque na lente, não faça nada até isso começar a acontecer. Então, não economize. Abra a torneira e deixe correr bastante água por todo o óculos, tá? Por dentro, por fora, tá? Depois disso, depois de remover, pelo menos assim, por erros maiores, você deve usar um sabonete. E tem que ser um sabonete pastoso, como esse, tá? Não pode ser um sabonete do tipo líquido assim. Porque o tipo líquido não permite, ele escorre, não deixa que você faça o trabalho com ele. Então, você deve usar um sabonete comum, sabonete bom, mas um sabonete pastoso. E o que acontece? Então, deixe a água correr abundante bem, você passe na sua mão, nos seus dedos, o sabonete em boa quantidade e comece a esfregar na lente sem esfregar muito forte, tá? Porque você vai esfregar, vai espalhar na lente sem fazer muita força, tá? E já vai removendo, sempre com água abundante, não economize nisso, certo? Você faz em toda a extensão da lente, nas duas lentes, aí você gira o óculos e volta a fazer a mesma coisa. Passe bastante sabonete nos dedos, ó, bastante sabonete, e volta pra parte inteira do óculos. Comece aqui por cima, onde tá mais sujo, engordurado. Normalmente a gente encosta, a gente encosta no nariz ou no corpo, na testa, e isso fica engordurado. Talvez você não consiga ver no vídeo, mas está engordurado. O que você faz, então? Comece a trabalhar naquela região, removendo, ó, fazendo movimento pra fora. Como quem retira alguma coisa que está ali acumulada. Tá? Água abundante, tá? Sabonete em abundância, não economiza. E se você sentir qualquer areia, qualquer vestígio, sólido mais maiorzinho, você deixa correr água e não esfrega. Tá? Fez tudo isso aí, dos dois lados, nas hastes, rapidamente, tá? E agora, logo em seguida, já vou mostrar como vem a parte, então, da secagem. Feito uma boa lavagem, tá? O óculos tá úmido, mas tá ainda faltando uma das principais etapas dele, que é a secagem. Pra secagem, você deve pegar um pano, uma toalha, que seja bastante felpuda, bem seca e bastante macia. Tá? Isso é bem importante. Aí você começa a fazer movimentos circulares. Olha só, você viu a rapidez com que limpa a lente? Olha só. Tá bom? Olha só, essa lente tá bem pingada, bem molhada, em ambos os lados. Pegue outra parte da toalha, bem seca, tá? Toalha de banho ou de rosto, mas bem seca. E você remove completamente a água que está em todo o conteúdo do óculos. Legal? Não sei se vocês vão conseguir ver na lente, no vídeo, mas não tem mais aquela gordura ali, onde encosta na testa, encosta no rosto. Ele fica perfeito. E isso faz com que você preserve a lente. Você pode usar um óculos assim, com esses cuidados, por muitos e muitos anos, até mais de 10 anos. Mas o detalhe é assim, ó, não tente limpar só com pano, não tente limpar só com água, e sim, siga todos os espaços que nós te mostramos aí. Valeu, galera. Se vocês gostaram, nos dê um like aí, um grande abraço.